Opa, Diogo Mitsuda, nesse vídeo vamos falar agora de Hotmart. A Hotmart ela entrou com uma nova função de encurtamento de links. Isso aí já aconteceu na questão do Bitly, que você pode encurtar ele, só que a própria Hotmart criou essa nova função. Eu vou falar, vou mostrar aqui na tela do meu computador como você pode estar fazendo, utilizando essa ferramenta dentro deles, e também vou comentar algo a mais, o que seria ruim para quem trabalha como afiliado. Às vezes pode acabar caindo em um erro no qual não consegue fazer certa estratégia no seu negócio online. Bom, vou mostrar aqui para você. Aqui eu peguei um produto, 50 receitas para emagrecer de vez, peguei. Bom, aí você entra aqui nesses links, que aparecem os links alternativos, o Hotlink. Aqui vai ter a sua opção encurtar. Você clicando nessa opção encurtar, ele vai abrir essa página aqui. Eu fiz tudo, abri as páginas para se ficar mais rápido, né? Enfim, tá, aqui você tem aqui o seu link, e se você quiser colocar algum título, por exemplo, vou colocar aqui a teste, ou você colocar aqui como emagrecer, sei lá, 50 receitas, enfim. Tá, aí depois você clica em próximo. Você clicando em próximo, vai aparecer outra opção no qual você pode colocar aqui, ó, adicionar parâmetros. O parâmetro, por exemplo, que eu quero colocar aqui no YouTube. YouTube, esse aqui normalmente eu faço, né? YouTube, dicas, receitas, por exemplo. Depois aqui você pode colocar outras coisas, por exemplo, conteúdo de campanha, não sei, YouTube, ads, sei lá, ou Facebook ads. Você pode utilizar alguma dessas daqui. Normalmente eu utilizo mais essa aqui, né, o SRC. O nome da campanha, sei lá, é YouTube 50 receitas, sei lá, pode colocar assim também, tá? Bom, daí no caso, você completando essa questão aqui, você pode também nomear aqui, por exemplo, é, sei lá, dicas, receitas, sei lá, emagrecer. Pode ser assim, opa, receitas, emagrecer. Você, salvando essa parte aqui, você pode clicar em próximo. Você colocando em próximo, ele vai colocar aqui o seu link, né, de afiliado, e ok, fechou esse link. Você não precisa ficar encurtando ele no Bitly. Agora eu vou falar a questão do problema que você pode causar para uma campanha sua. Por exemplo, você tá aqui, criou um link aqui de afiliado, tá? Você colocou lá no canal no YouTube, vou entrar aqui no canal no YouTube, por exemplo, é, YouTube.com.br Diogo Mitsuda. Por exemplo, você clica um, você cria uma campanha em algum lugar com um link, né, seu, com esse link aqui. O problema é que quando você, por exemplo, vou colocar em campanha aqui esse vídeo. Quando eu começar a rodar essa campanha, esse vídeo, ou fazer alguma estratégia que eu coloque esse link, eu normalmente coloco esse meu link, ó, minha casa, meu trabalho. Daí eu coloco um curso, né, um curso X, que eu indico. Só que se esse curso, um dia ele sair do ar, você vai ter que achar todos os links que você colocou, esse Hotmart aqui, né, por exemplo, esse Hotmart aqui, emagrecer. Você tem que mudar todas as suas descrições do vídeo. Você tem que mudar tudo de novo. Você tem que criar, achar um outro produto, por exemplo, esse aqui, ó. Emagrecer de vez, você coloca esse daqui, o outro, aí depois você tem que mudar tudo, a descrição. Quando você tem sua hospedagem, o seu domínio mesmo, você não precisa disso. Você só apenas vai acessar esse link que você criou lá na sua hospedagem. Eu utilizo o Hotlink Plus, né, que é uma hospedagem no qual você cria, por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Você cria links para o seu blog, né. Será que tá carregando aqui? Vai demorar. Bom, aqui eu vou pegar o primeiro exemplo aqui, um link que eu anunciei aqui, ó. Que é o conteúdo ilimitado para o último vídeo que eu fiz, né, ó. Aqui eu coloquei o meu link de afiliado e depois aqui, aqui é o link que eu criei. É esse link que eu criei, ó, pra vocês verificar. Ó, esse aqui. Esse link é editável, tá. Você pode colocar um outro link de afiliar, um outro produto, né, digital, dentro desse link também. Se eu quiser mudar, alterar esse link aqui, ó, eu posso, eu consigo alterar normalmente, tá. O problema é quando você cria na Hotmart, apenas aquele link, você não tem como fazer essa estratégia. A edição dela, a regulamentação, digamos assim, ou o conserto do link de afiliado seu é muito mais rápido se você tiver o seu próprio camuflador, digamos assim. Se você usar os camufladores de terceiros, por exemplo, Bitly não dá pra você editar o link, né, ali dentro. O link, por exemplo, que você tá lá, não tem como editar na função gratuita, né, não sei como que funciona paga, porque eu não pago. Mas aí a questão é essa. Se você criou, por exemplo, 100 vídeos e você colocou esse link aí da Hotmart, você vai ter que criar um outro link do outro produto de afiliado e editar todos esses 100 vídeos, as descrições dele. Se você tiver um link do seu próprio domínio com a Hotlink Plus, né, e você mesmo cria o seu link, você apenas entra aqui, ó, e clica em editar, muda esse link aqui de afiliado, só não muda o rastreio dela, né, só coloca lá, pronto, e acabou, mudou só o link de afiliado. Acabou. Isso funciona também, se você quiser colocar um outro link da Eduz, Monetize, você pode também colocar, tá? Então, essa é uma estratégia boa que a Hotmart fez, legal, né, eu achei muito válido, só que pra quem que trabalha um pouco mais profissional, ele quer facilitar muito mais a sua vida ao editar os seus links de afiliado, né, ele não vai ficar perdendo tempo procurando todos os vídeos que ele já fez, se ele tivesse 500 vídeos, que ele vai ter que editar 500 vídeos, entendeu? Então, é meio complicado fazer essa questão aí. Então, é mais ou menos daí que eu estou falando pra você pra pensar nessa questão também estrategicamente. É muito válido esse encurtamento do Hotmart, só que também pensando em outro lado também, é uma crítica minha, tá, construtiva, não é, falando, criticando somente a Hotmart, é muito legal o que eles fizeram, porém, estrategicamente, é um pouco equivocado se você for utilizar em algumas coisas, tá? Então, é mais ou menos aí que eu queria passar pra vocês, é uma diferença, eu vejo todo mundo falando aí do encurtador e tal, só que eu pensei também nessa questão e eu quero trazer um pouco mais de valor pra você agregar um pouco mais de valor estrategicamente para o seu negócio, tá, ok? pra você que é iniciante e ainda não tem muita estratégia pra mexer com links de afiliado, tá? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo também pra estar ajudando a nossa comunidade e também, se você não é inscrito no canal, já se inscreve também pra você não perder esse tipo de vídeo. são dicas e sacadas que eu dou aqui, referente a essas plataformas, Hotmart, Monetizze e Eduz e dentre outros assuntos, como empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados. Então, espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui então, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fiquem com Deus, tchau, tchau!